Fala moçada, beleza? É o seguinte, ó, a gente não pode ver uma moda, uma trend que a gente quer entrar, né? Então tá todo mundo jogando o futebol, é lá ele, e a gente resolveu jogar também, inclusive aqui na redação, ninguém trabalha mais, criaram um grupo pra jogar o tal do brinco, perguntaram, tu quer entrar? Eu falei, não, porque se eu entrar, eu vou querer estar o tempo todo jogando isso aí, então, pra evitar o pernício. E você é um empresário, tem mulher, tem pai, né? Tem um monte de dinheiro, tem onda pra pegar, 20 tênis pra jogar, filho pra levar no colégio, Então assim, cachorro, gato, cachorro e gato, então esquece. Nesse momento temos um tsunami. Nesse momento, se não aconteceu alguma bomba que caiu aqui do lado, a gente vai seguir com a gravadora. Eu acho que foi alguém que perdeu no bingo. É, exatamente, pode ser. Ficou puto, virou a mesa. Dito isso, vamos jogar o bingo, o joguinho vai nos dar nacionalidades, prêmios, títulos, clubes e por aí vai. O bingo a galera já conhece, formiga, eu quero só saber se o senhor vai ter. A galera já conhece, o bingo tá na boca da galera. Eu quero só saber se o senhor vai ser cordato de dizer que a gente está regravando esse aqui e que no resultado anterior eu gabaritei. Eu não sei, tem essa gravação em algum lugar? Não, tem registro. Vamos começar, vamos começar então. Foi feita a primeira gravação que não valeu, então assim, era um amistoso de pré-temporada. Agora vamos pro jogo valendo que provavelmente eu vou perder de novo. Então bora, 10, 9... Esse jogo é fantástico, viu? Quem inventou, fica de parabéns. 4, 3, 2, 1... E cai dentro! Ah lá, é... Vamos ver... Começou... Bora! Rapaz, tá meio difícil, hein? Ah, viu? Rapaz, rapaz, rapaz... Tá enrolado esse negócio, mas tudo bem, vamos pular esse aqui. É, e tome skip. Rapaz, eu fiquei na dúvida agora. Fiquei na dúvida também. Fiquei na dúvida. Eu vou pular. Pode ter esse aqui. Pulei esse aqui, caramba! Rapaz, tá enrolado isso aqui. Rapaz, aqui, Frank, talvez... E banho, isso. Esqueci. Então, pede visão e... Bom, pulei um ali sem te saber, ó. Meu pai do céu! Tá difícil isso aqui, viu? Tá bem difícil. Esse tá bem enrolado. Esse aqui foi. Tá, esse aqui foi. Esse aqui não, pulei. Koki. Tá difícil, hein? Tiago Mota. Tiago Mota foi campeão. Ah, que... Ali errei. Esse aqui... Ah, vou pular. Rapaz, tem um Flamengo largado aqui no meu. Olha aí. Lissandro Martínez. Lissandro Martínez. Tem aqui. Di Maria. Caraca, o Di Maria jogou um Deus do Mundo. Foi companheiro... Foi esse companheiro desse cara aqui. Esse cara jogou no PSG. Francês. Porra. Vou ter que pular o Buffon. Carrega. Vou ter que pular... Otávio. Hum, ok. Tá difícil, irmão. Luke Shaw. Loriente. Rapaz, tá difícil pra cacete agora. Tá, viu? E aqui tá osso. Agora lascou, foi tudo. Agora complicou tudo de vez. O Lewandowski ganhou a bola de ouro? Não. Puta merda. Ganhou não, porque tiraram dele. Mas foi tato. Foi puto. Esse cara aqui. É. Esse aqui não. Apareceu um Torroque aqui pra mim, velho. Puta. Puta menina. Rapaz, tá... Meio irmão. Porra, tá acabando, velho. Davi Luíri. Troca. Hum, não foi. Calma. Rapaz, Salibar. O sulfate. Vite, seu. O sulfate tá no Brighton. Só tô precisando de um artilheiro aqui. Rico, um Arrimão. Ivaratiskelia. Jeremi. Aí, garoto. Agora a coisa foi. Só falta um pra mim. Não é possível. Não acredito. Matei. Meu Deus. Matei o Brasil. Matei o Brasil. Olha isso, velho. Ah, morreu. Não vai ter. Puta menina, cara. Foi pior do que da outra vez, eu. Da outra gravação. É, tu fez 39. Na outra, eu tinha gabaritado. Mas, cara, o Di Maria não foi companheiro do Lukaku no United? Acho que foi. Só ele. Olha, o Cocu, na hora que eu botei aqui no Ajax, eu botei esse vídeo e já tinha errado. Achei que o Línguez tinha jogado com o Frank Deboa. E o Reina aqui, eu sabia que tinha errado. Tá bom. É o segundo que eu faço aqui. Ah, na outra vez, eu tinha vencido o nosso bravo, nosso Lorde, Arthur Quesada. Agora derrotei o Formiga. Alô, produção. Alô, pseudo. Rei da mesa. Vamos fazer o famoso rei da mesa. Já são duas vitórias. Vamos ver o próximo que você coloca aqui para eu vir disputar. Vamos ver se alguém... Marcelo Beckler é um bom nome. É um bom nome? Marcelo Beckler. Pode vir. Bom nome. Pode vir. E Mauro Beto? Eu só não vou falar... Pode esperar que a sua hora vai chegar, porque da última vez não deu certo. Então vamos deixar aqui. É isso. É nóis. O Lugaco não jogou com o Di Maria, cara. Vou parar para olhar aqui. Valeu. Já sabe, faz aquilo tudo. Segue, compartilha, se inscreve, tudo aquilo. Obrigado. E essa maluquice vai continuar. E essa maluquice vai continuar.